A nossa história foi marcada pelo suor e pela dor Pela maldade praticada que o tempo não apagou Esse passado é um livro que a caneta que escreveu Usou o sangue do negro, o nosso povo não esqueceu Veja só quanta mentira na história de Isabel Não foi por vontade própria, olha meu Deus que assinou tal papel Falam de seu ruim babosa como se fosse herói Mas diga que herói é esse colega velho que a sua história destrói Se esquecem do lamento, do toque e do berimbau Dos dias de sofrimento, ora meu Deus, o maldito canavial Foi lá no canavial Foi lá no canavial Foi lá no canavial Foi lá no canavial Foi o negro velho, é escravo e maltratado Foi lá no canavial 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 Onde nasceu a capoeira, a liberdade Foi lá no canabial Foi lá no canabial Foi lá no canabial Foi lá no canabial Foi onde nasceu a capoeira e a liberdade Foi lá no canabial Foi lá no canabial Foi lá no canabial Oi, cadê a minha candeia, candeia meu candinha Cadê a minha candeia, candeia meu candinha O lampião se apagou, a lua não quer brilhar Eu quero minha candeia, candeia meu candinha Cadê a minha candeia, candeia meu candinha Cadê a minha candeia, candeia meu candinha No centro da Mata Virgem, Caboclo foi lá buscar Foi buscar minha candeia, foi buscar meu candeia Cadê a minha candeia? Candeia meu candeia Cadê a minha candeia? Candeia meu candeia Seu Caboclo volte logo, meu poder iluminar Os caminhos de Aruanda, eu estou indo pra lá Cadê a minha candeia? Candeia meu candeia Cadê a minha candeia? Candeia meu candeia Mas cadê minha candeia? Pra que eu pare de chorar Cadê a minha candeia? Candeia meu candeia Cadê a minha candeia? Candeia meu candeia Mas cadê minha candeia? Candeia meu candeia Cadê a minha candeia, candeia meu candeia Cadê a minha candeia, candeia meu candeia Meu rei zumbi, mande um axé Para seus filhos que precisam caminhar Meu rei zumbi, mande um axé Para seus filhos que precisam caminhar Tantos espinhos em nossas vidas Nem a lei áurea conseguiu nos ajudar Vejo misérias, vejo favelas Vejo tristeza tomar conta do luar O sol não brilha, não há sorriso Uma criança já não tem onde brincar Hoje a senzala, são as cadeias E os quilombos, as favelas pra morar Olha meu rei, ao povo pobre Nada lhe dão e tudo querem lhe tomar Meu rei zumbi, mande um axé Para seus filhos que precisam caminhar Meu rei zumbi, mande um axé Para seus filhos que precisam caminhar Meu rei zumbi, mande um axé Axé a todas as favelas Para seus filhos que precisam caminhar Ilumine o nosso caminhar, meu rei Para que possamos viver a verdadeira liberdade Axé zumbi, axé meu rei Para seus filhos que precisam caminhar Meu rei zumbi, meu rei zumbi Mande um axé, mande um axé Para seus filhos que precisam caminhar Meu rei zumbi, mande um axé Para seus filhos que precisam caminhar Meu rei zumbi, mande um axé Meu rei zumbi, mande um axé Para seus filhos que precisam caminhar Eu nasci, sou homem Mas se a senzala me consome Não desejo ger mais Assim dizia quem morava na senzala Gosto de sangue na boca E o suor que se exala E o que ele fazia Ninguém nunca agradeceu E pensando em liberdade Ao quilombo ele correu Eu vim de longe Fugindo da escravidão Procurando o vosso líder Pra acabar com a exploração Pois nos unindo Lutaremos com fervor Só assim vamos mostrar Que o negro tem valor Zumbi quem disse Nessa terra fica escravo Quem tem medo de morrer Negro, negro, negro Negro sofredor Essa noite lutaremos Pra mostrar nosso valor Negro, negro Negro, negro, negro Negro sofredor Cativeiro e senzala É a morada da dor Negro, negro Negro, negro, negro Negro sofredor Nunca mais seremos escravos Da chibata do peitor Negro, negro, negro Negro, negro Negro, negro Negro sofredor Esse sol há de brilhar Para quem é lutador Negro, negro Negro, negro Negro, negro Negro sofredor Essa noite lutaremos Pra mostrar nosso valor Negro, negro Negro, negro Negro, negro Negro, negro Negro sofredor Nunca mais seremos escravos Da chibata do peitor Negro, negro, negro Negro, negro Negro sofredor Tem coisa Que é difícil de explicar Vi uma roda muito linda Oi, ai, ai, vários mestres ali jogar Vi seu bentinho Tocando seu berimbau Tocando seu berimbau Numa roda que eu não sei Colega velha e serangola ou regional Mestre Pastinha Canjiquinha Canjiquinha Iaberê Mestre Bimba Seu besou Cobrinha verde Também Camusere Estava lá O tal O tal de Siri De Mangue Olha Nascimento Grande Seu Manduque Os Capitães Mestre Traíra Caixara E Valdemar Pedro Mineiro E Sete Mortes Também Chico Casumbá O Seu Nozinho Bigode De Seda E a Gé Vi Maria Doze Homens Mestre Antônio Maré Que Jogo Duro Um Jogo Muito Arrochado Malícia Na mão No pé Maldade Jogo De Cabra Arretado Outro Momento Que Me Faz Arrepiar Canga Zumba E Zumbi Ora Meu Deus Vieram Se aproximar Pararam O jogo E Foram Cumprimentar E Depois De Um Forte Abraço Continuarão A Jogar Estava Em sonho Não Realidade Quando eu parti Quero estar de verdade Estava Em sonho Não Realidade A Roda Tava boa Acordei na metade Estava Em sonho Não Realidade Acordei Na Metade Estava Em sonho Não Realidade Era um sonho Meu velho E não Realidade Estava Em sonho Não Realidade Eu vos mando um axé Meu axé com saudade Estava Em sonho Não Realidade Era um jogo De bamba Que felicidade Estava Em sonho Não Realidade Joguei capoeira Na Beira do mar Na Beira do mar Na Beira do mar Joguei capoeira Na Beira do mar Eu joguei Mas meu mestre Também tava lá Joguei capoeira Na Beira do mar Botei de proteção Minha mãe É manjar Joguei capoeira Na Beira do mar Joguei com mamão E também com foal Joguei capoeira Na Beira do mar Na Beira do mar Na Beira do mar Joguei capoeira Na Beira do mar Oh Mareia Mareia Deixa Mareia Joguei capoeira Na Beira do mar Joguei capoeira Na Beira do mar Joguei capoeira Na Beira do mar Ouvindo as Ondas E o povo cantar Joguei capoeira na Beira do mar Bandeira Atabaque Biriba tocar Joguei capoeira na Beira do mar Foi um grupo amorada Chegou pra jogar, joguei capoeira na beira do mar, foi mareia, mareia, deixa marear, joguei capoeira na beira do mar. Na senzala, negro sofreu, na senzala, o negro apanhou, na senzala, nasceu capoeira, capoeira que te libertou, na senzala, nasceu capoeira, capoeira que te libertou, e o passado do negro é tão triste, que quando paro pra pensar, me dói no fundo da alma, dá vontade de chorar, foi com calo e com sangue nas mãos, olha meu Deus, e a corrente amarrada nos pés, o negro trabalhava duro, na colheita do café, foi o negro não tinha direito, olha meu Deus, o negro não tinha valor, o negro só tinha chibata, e os maus tratos do feitor, ai meu Deus, mas que vida triste, ainda bem que isso tudo acabou, hoje o negro é livre, mas se lembra ainda sente dor, hoje o negro é livre, mas se lembra ainda sente dor, hoje o negro é livre, mas se lembra ainda sente dor, hoje o negro é livre, mas se lembra ainda sente dor, dons. Aqui o negro é livre, que não pode pensar antes, saltaנים teach other sli José 2 Negrunaco, 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 Senhor. Ah, senhor, negro nago, negro nago, negro nago, oi nevelele, oh, senhor, senhor. Busquei uma forma no infinito, nada me foi tão bonito, ora, meu Deus, que eu pudesse comparar. Vi Leopoldina, ensinando com talento, a capoeira e o fundamento, o jeito de mandigar. Sua mandiga, verde uma força divina, eu vi mestre Leopoldina, numa roda explicar. Rio de Janeiro, eu vivia a vadiagem, no meio da malandragem, e sempre me saí bem. Mas este jogo, é como o jogo da vida, às vezes causar ferida, é difícil de curar. Por isso treino, ouça com muita atenção, pois tudo que o mestre fala, pode ser grande lição. O movimento, é como o vento assoprar, um dia está pra ali, ora, meu Deus, outro dia está pra lá. Com Leopoldina, eu vi malandragem, eu vi malandragem, eu vi vadiagem. Oi, o Leopoldina, eu vi malandragem, eu vi vadiagem. Oi, o Leopoldina, eu vi malandragem. Oi, jogar com canseira, eu vi malandragem. Oi, mãe da água, é uma sereia, uma sereia do mar. Chama a mãe d'água Chama a mãe d'água Mestre canseiro Chama a mãe d'água Chama a mãe d'água Chama a mãe d'água Oi, chama a mãe d'água, ei, pra me ajudar Oi, chama a mãe d'água Oi, chama a mãe d'água, ei, vai lá pro mar Oi, chama a mãe d'água Oi, chama a mãe d'água, ei, Oi, chama a mãe d'água Oi, chama a mãe d'água, ei, capoeira Oi, chama a mãe d'água Oi, chama a mãe d'água, ei, Oi, chama a mãe d'água Oi, mãe d'água, é uma sereia, uma sereia do mar Oi, chama a mãe d'água, ê, oi, chama a mãe d'água Oi, chama a mãe d'água, ê, oi, chama a mãe d'água No tempo que acabou o cativeiro, eu cantava no terreiro Pra saudar meu pai algum, fui preso, quase posto na fogueira Tratado de tal maneira, sem lhe fazer mal algum E hoje ainda existe maldade, está longe a igualdade Neste mundo de Ororum Meu Deus, olhai por nossas favelas Daí mais luz a aquarela, aquarela do Brasil Meu Deus, olhai por nossas favelas Daí mais luz a aquarela, aquarela do Brasil Crianças pagando o que não devem O amor já não recebem, ó Senhor, será o fim O corpo merece um pouco de sorte Pra que acabe a tal morte, a morte do meu Brasil Meu Deus, olhai por nossas favelas Daí mais luz a aquarela, aquarela do Brasil Meu Deus, olhai por nossas favelas Daí mais luz a aquarela, aquarela do Brasil Meu Deus, olhai por nossas favelas Daí mais luz a aquarela, aquarela do Brasil Meu Deus, olhai por nossas favelas Daí mais luz a aquarela, aquarela do Brasil Oi, o negro O negro de Luanda Que traz da senzala um canto de dor O negro que sofria, gemia e gritava De dor Que apanhava dia e noite Ele ia pro tronco Ele era assurrado pela sua cor Ele era assurrado, muito maltratado Um olhar indefeso de dor e rancor Olha nega, negaça, negro de nago Negão, nega, neguinha Nós temos valor Olha nega, negaça, negro de nago Negão, nega, neguinha Nós temos valor Olha nega, negaça, negro de nago Negão, nega, neguinho Nós temos valor Olha nega, negaça, negro de nago Negão, nega, neguinha Nós temos valor Ô, nós temos valor Pela nossa cor Olha nega, negaça, nós temos valor O negro, o negro de Luanda que traz da senzala um canto de dor O negro que sofria gemia e gritava de dor Que apanhava dia e noite ele ia pro tronco Ele era surrado pela sua cor Ele era surrado, muito maltratado Um olhar indefeso de dor e rancor Olha nega, negaça, nego de nago Negão, nega, neguinha, nós temos valor Olha nega, negaça, nego de nago Negão, nega, neguinha, nós temos valor Olha nega, negaça, nego de nago Negão, nega, neguinha, nós temos valor Olha nega, negaça, nego de nago Negão, nega, neguinha, nós temos valor Olha nega, negaça, nego de nago Negão, nega, neguinha, nós temos valor Olha canta, meu povo, quem foi que lutou contra todos os racismo e se libertou Olha nega, 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 negu de nago Olha nega, nega, negu de nago Negão, nega, neguinha, nós temos valor Olha bela morena, dona da magia Me leva Oi, me leva contigo Pra onde tu for, me carrega Olha bela morena, dona da magia Me leva És a flor que encanta Seu pólen sagrado me cega Olha bela morena, dona da magia Me leva Me fita com seus olhos Me dá seus carinhos Me pega Olha bela morena, dona da magia Me leva Pois eu sou capoeira Que hoje a você se entrega Olha bela morena, dona da magia Me leva Oi, me leva contigo Me leva morena, me leva Olha bela morena, dona da magia Me leva Faz brilhar meus caminhos Pois o seu sorriso me alegra Olha bela morena, dona da magia Me leva Oi, me leva morena Me leva morena, me leva Olha bela morena, dona da magia Olha bela morena, dona da magia Pois eu sou capoeira E hoje a você se entrega Olha bela morena, dona da magia Me leva Faz brilhar meus caminhos Pois o seu sorriso me alegra Olha bela morena, dona da magia Olha bela morena, dona da magia Me leva Esa flor que me encanta Seu pole sagrado me cega Olha bela morena, dona da magia Me leva Hoje eu sou capoeira E hoje a você se entrega Olha bela morena, dona da magia A magia me leva Já comprei todos os temperos Só falta farinha em banha Eu não caí em Arapuca Em laço ninguém me apanha Nessa terra eu sou vivido Não dou mão a palmatória Não gosto da vida alheia Não me venha com história Puxa, puxa, leva, leva Joga pra longe de mim Não quero conversa mole Se você é capoeira Sabe do que estou falando Com a sua vida alheia Vá cuidar da sua vida Pieda minha E da minha estou cuidando Pois a lei que eu de sigo Ai meu Deus é a lei de morrer Demoreci, pois deu cuida de nós todos, cada um cuida de si, cuida de si, cuida de si, foi a lei é demorecer. Cuida de si, cuida de si, foi assim que eu aprendi, cuida de si, cuida de si, foi a lei é demorecer. Cuida de si, cuida de si, pois é camarada, a lei é demorecer, cada um cuida de si. Capoeira embalançou, é o vento que vem do mar, é o vento que vem do mar, colega velho, é o vento que vem do mar. O capoeira embalançou, é o vento que vem do mar, colega velho, é o vento que vem do mar. O capoeira embalançou, é o vento que vem do mar. É o vento que vem do mar, o capoeira embalançou, é o vento que vem do mar. Oi, é o vento que vem do mar, o capoeira embalançou, é o vento que vem do mar. Oi, é o vento que vem do mar, o capoeira embalançou, é o vento que vem do mar. Oi, é o vento que vem do mar, o capoeira embalançou, é o vento que vem do mar. Oi, é o vento que vem do mar Oi, as meninas vão jogar O capoeira embalançou É o vento que vem do mar Oi, é o vento que vem do mar Vemeste, canseira, vai jogar O capoeira embalançou É o vento que vem do mar Oi, é o vento que vem do mar Oi, é o vento que vem do mar O capoeira embalançou É o vento que vem do mar Mas vem do mar, vem do mar Vem do mar, vem do mar O capoeira embalançou É o vento que vem do mar Oi, vem do mar Vem do mar O capoeira embalançou É o vento que vem do mar Se você é angoleiro Joga aí que eu quero ver Faça um jogo miudinho Mostra que tu tem dendê Se você é angoleiro Joga aí que eu quero ver Cuidado com a pimenteira Pimenta pode arder Se você é angoleiro Joga aí que eu quero ver Quem não conhece a mandinga Pode até se arrepender Se você é angoleiro Joga aí que eu quero ver Joga aí que eu quero ver Joga aí que eu quero ver Se você é angoleiro Joga aí que eu quero ver Quem não sabe não ensina Deixa quem sabe fazer Se você é angoleiro Joga aí que eu quero ver Bote da cor pra corar Cuidado com a pimenteira Pimenta pode arder Se você é angoleiro Joga aí que eu quero ver Caranguejo anda de lado Agora acabei de crer Se você é angoleiro Joga aí que eu quero ver Joga aí que eu quero ver Joga aí que eu quero ver E aí Moço Olhe bem para meu rosto Veja lágrima de sangue Que corre pelo chão É o lamento De tristeza e muita dor Onde um negro acorrentado Só vivia a lamentar Não é revolta De lembrar o que passei Pois ainda hoje eu sei Muito negro já mudei Moço Olhe bem para meus cabelos Veja como são rolados Com tirinhas de sapé Não é revolta Não é revolta De lembrar o que passei Pois ainda hoje eu sei Muito negro já mudei Amaradinho Viva meu Deus Viva meu Deus Ei meu Deus Sou mandingueiro Ei, Sou mandingueiro Ei meu Deus Voltar no mundo Ei meu Deus Volta no mundo Ei,Quem me ensinou Ei todo mundo Ei… Sou capoeira do grupo Alvorada Eu jogo uma gola, regional, dança o samba de roda Sou capoeira do grupo Alvorada Eu jogo uma gola, regional, dança o samba de roda Nosso mestre tem muito pra ensinar Sentimos muito orgulho, a nossa arte é popular Sou capoeira do grupo Alvorada Eu jogo uma gola, regional, dança o samba de roda Mestre Bastinha, goleiro de valor Passou pro seu discípulo que seu mestre lhe ensinou Mas o seu bimba, angola, modificou Nasceu a regional, um jogo de emoção Por isso te agradeço, mestre de bom coração Sou capoeira do grupo Alvorada Eu jogo uma gola, regional, dança o samba de roda Na volta ao mundo, do sul ao norte Eu jogo capoeira, um morado até a morte Eu vou tocando o meu berimbau Jogando capoeira, angola e regional 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 Vou falar de força divina Que envolve meu coração Agradeço ao São Jorge Guerreiro Santo Padroeiro, vida, proteção E os tambores Faz o corpo arrepiar Sou valente da poeira Deus ovelho de manjar Hoje eu vou, hoje eu vou pra lá Hoje eu vou, hoje eu vou pra lá Na beira do mar, jogando capoeira Na beira do mar, em noite de lua cheia Na beira do mar, jogando capoeira Na beira do mar, em noite de lua cheia Na beira do mar, jogando capoeira Na beira do mar, em noite de lua cheia Na beira do mar, jogando capoeira Na beira do mar, em noite de lua cheia Na beira do mar No mar, onde mora a sereia Com a mão da areia Já na ena eu vim te escutar Eu vou, vou mostrar que sou forte Seja su, seja norte Capoeira eu vou pra jogar No mar, onde mora a sereia Com a mão da areia Já na ena eu vim te escutar Eu vou, vou mostrar que sou forte Seja su, seja norte Capoeira eu vou pra jogar Eu sei que na minha vida Sem a capoeira Não posso ficar, não vai dar Pois o dia tá nascendo E assim vou dizendo Já na ena eu vim te escutar No mar, onde mora a sereia Com a mão da areia Já na ena eu vim te escutar Eu vou, vou mostrar que sou forte Seja su, seja norte Capoeira eu vou pra jogar No mar, onde mora a sereia Com a mão da areia Já na ena eu vim te escutar Eu vou, vou mostrar que sou forte Seja su, seja norte Capoeira eu vou pra jogar Tô lá, onde mora a sereia, como na areia, já ainda eu vim te escutar, eu vou, vou no lugar que tô forte, seja a sua, seja a norte, na poeira eu vou pra jogar. Aluno novo, começando a aprender, dando arma de meia lua, tá querendo me vencer, entra na roda, pensando que é o tal, se esquecendo que na roda, quem comanda é o perimbau. Escuta aqui, ouça o que eu vou lhe falar, essa cobra sem veneno, oi nunca vai me derrubar, mas essa cobra sem veneno, oi nunca vai me derrubar, mas essa cobra sem veneno, oi nunca vai me derrubar. Oi, pra jogar a capoeira, tem que ter fé, tem que ter união, ter humildade, sabedoria e jogar com seu coração, a capoeira é um jogo de emoção, tem que ter molejo, tem que ter axé, tem que cantar, tem que bater palma e jogar como o mestre quiser. Mas se você não quiser, oi, pra jogar a capoeira, tem que ter fé, tem que ter união, ter humildade, sabedoria e jogar com seu coração, a capoeira é um jogo de emoção, tem que ter molejo, tem que ter axé, tem que cantar, tem que bater palma e jogar como o mestre quiser. Mas se você não quiser mudar, escute, moleque, eu vou lhe falar, essa cobra sem veneno, oi nunca vai me derrubar, mas essa cobra sem veneno, oi nunca vai me derrubar. Quem é você que vem de longe, estou falando seu moço, vê se responde. Quem é você que vem de longe, vem de longe, vem do Paraná, vem do Recife, da Bahia ou Ceará. Quem é você que vem de longe, vem do Paraná, 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 vem do Par Quem é você que vem de longe, estou falando seu moço, vê se responde De longe, estou falando, seu moço, vê se responde Quem é você? De longe, estou falando, seu moço, vê se responde Você diz que é capoeira, que não é enganador Venha cá pro pé da roda, pra mostrar o seu valor Na roda de capoeira, eu procuro respeitar Então pisei de mansinho, que é pra não se machucar Ei, camarada, vem pro pé do perimbau Ei, camarada, vem pro pé do perimbau Ei, camarada, pelo mundo eu já andei É roda de capoeira, já bati, já apanhei Ei, camarada, vem pro pé do perimbau 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 Se tu vai lá na Bahia, me diga que eu também vou Que eu preciso visitar o negro velho, meu amor Me diga, menino, quando é que tu vai? Eu vou passear Se tu vai lá na Bahia, me diga que eu também vou Vai em cima da ladeira, venha cedo pra poeira Joga em cima, joga embaixo, vacilou, levou rasteiro Me diga, menino, quando é que tu vai? Eu vou passear Quando eu chego nessa roda, meu corpo começa a arrepiar Porque sou capoeirita, filho de algum de manhã longe Me diga, menino, quando é que tu vai? Eu vou passear Querido de Deus, quando é que tu vai? Eu vou passear Se tu tem um santo forte, onde tem que se apegar? A navalha tá no bolso, tu toma cuidado pra não se cortar Me diga, menino, quando é que tu vai? Eu vou passear Quando eu diga, mamão, quando é que tu vai? Eu vou passear Hoje eu sou de Pernambuco, tem história pra contar Mas eu sou capa da peste, hoje eu cheio no Nordeste pra vir passear Me diga, menino, quando é que tu vai? Eu vou passear Querido de Deus, quando é que tu vai? Eu vou passear Quando eu diga, mamão, quando é que tu vai? Eu vou passear Negro pujão Que a liberdade marcada ele foi com muita maldade Foi um bom companheiro, foi forte guerreiro E sempre o peitor queria lhe apanhar Dava lixo e batada, botava no tronco Achando que o negro ia o respeitar Mas o negro era esperto, sabia de certo Que um dia zumbi vinha pra libertar Foi enquanto esperava, sem temer a nada Ele se preparava pra poder lutar Disfarçando de dança a luta brasileira Nossa capoeira e é camará Salve capoeira e é camará Salve capoeira e é camará Toda a arte guerreira veio libertar Salve capoeira e é camará Se tem palma e tem cor é melhor pra jogar Salve capoeira e é camará Eu sou filho de algum índio pra eu chamar Salve capoeira e é camará Sobe a lua no velho trapice Na beira do mar de Andeci Eu vi o canto da sereia Bem pertinho da mão Carregava o cunha Para ter proteção e evitar a surpresa E eram todos os meninos Que bem montapinhos Queridos de Deus ensinou capoeira Quem não conheceu Capoeira e é camará Quem não conheceu Capoeira e é camará De pirulito, João Grande, sem perna Gato, professor e também volta a seca Foi cuja proteção Era de mandoninha Aqui no seu terreiro O amor se ouvia Valente guerreiro Era feito balagante Comandante daquelas areia Quem não conheceu Capitão Indareia Quem não conheceu Capitão Indareia Prometei na história Padre José Pedro Amigo de fé de uma fé verdadeira Noiva de Pedro Bala Seu nome era Dora E a falta de morte Levou sua rasteira Comitais da Bahia Memória gravada O grande Jorge Amado Assim escreveu Quem não conheceu Capitão Indareia Quem não conheceu Capitão Indareia Quem não conheceu Capitão Indareia Segundo a lenda que o povo já dizia Que besouro não morria Não podiam lhe matar Nego valente Era um nega abençoado Tinha o corpo fechado Era filho de Oxalá Outro Zuzum Outro Zuzum Porta de Ojo Outro Zuzum De Magagá Outro Zuzum Outro Zuzum Porta de Ojo Outro Zuzum De Magagá Também me conto Aquela, aquela correria Quando o soldado Via o tal Vizouro chegar Sob o pó Descia a ladeira Esse nega é capoeira É difícil de pegar Outro Zuzum Outro Zuzum Porta de Ojo Outro Zuzum De Magagá Outro Zuzum Outro Zuzum Porta de Ojo Outro Zuzum De Magagá Peguei Vizouro Da maneira que puder Pego o bicho pelo pé Não deixo o bicho voar É na poeira Uma luta feiticeira O soldado perguntava Onde é que o negro está Outro Zuzum Outro Zuzum Porta de Ojo Outro Zuzum De Magagá Outro Zuzum Outro Zuzum Porta de Ojo Outro Zuzum De Magagá Depois do feito O tremendo Alarindo O soldado No gemido Ouve o fogo cantar Cheio o soldado Vontade também consola Macaco toca Viola Viola Vizouro 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 Sobe no ar Outro Zuzum Outro Zuzum Porta de Ojo Outro Zuzum De Magagá Outro Zuzum Outro Zuzum Porta de Ojo Outro Zuzum De Magagá Outro Zuzum Outro Zuzum Porta de Ojo Outro Zuzum De Magagá Ô Moreno, vem, vem me namorar 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 Moreno que na capoeira volta seu molezo pro seu requebrar Moreno que é mantegueiro, que joga ligeiro, ninguém vai pegar Ô Moreno, vem, vem me namorar Ô Moreno, vem, vem me namorar Moreno que é simpatia, é pura magia na capoeira Moreno que toca pandeiro, bate o atabaque, toca berimbau Ô Moreno, vem, vem me namorar Ô Moreno, vem, vem me namorar Moreno, tu tem muita sorte, esse seu corpo forte me faz encantar Moreno, é prazer que eu canto, pois não há coragem de me declarar Ô Moreno, vem, vem me namorar Ô Moreno, vem, vem me namorar Ô Moreno, vem, vem, vem me namorar Ô Moreno, vem, vem me namorar Ô Moreno, vem, vem me namorar Ô Moreno, vem, vem me namorar A capoeira, amigo, não é brincadeira Você entrou na roda pra jogar na capoeira A capoeira, amigo, não é brincadeira Você entrou na roda pra jogar na capoeira Solta, mandiga, menino, que eu quero ver Vem me, hum, esse jogo é com dedê Ô, bola, bola, menino, deixa bolar Jogo tá bom, começando a esquentar A capoeira, amigo, não é brincadeira Você entrou na roda pra jogar na capoeira Toma cuidado, esse jogo é sem igual É capoeira, bote da cobra, cora É como a rosa, bonito de admirar Mas tem espinho podendo lhe machucar A capoeira, amigo, não é brincadeira Você entrou na roda pra jogar na capoeira A capoeira, amigo, não é brincadeira Você entrou na roda pra jogar na capoeira A capoeira, amigo, não é brincadeira Você entrou na roda pra jogar na capoeira Escai, escai Cuidado ao pisar na areia Areia no fundo do mar Tu leva teu filho contigo A ele ensina a pescar Minha mãe Minha mãe Eu vou não temor, vou voltar Com o peixe das águas do mar Ir a pescar com meu pai É tudo que pude sonhar Pescador Pescador São noites e dias adentro Num azul imenso avagar Mas não me sai do pensamento As ondas e o seu balançar Pescador Pescador O mar agitado na cheia Puxa sua rede do mar O vento que sopra na proa Não deixe meu barco virar Pescador 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 Menino caiu pelas águas O pai pula pra lhe salvar Devolve o garoto ao barco Mas some na fúria do mar Pescador 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 No fundo do mar tem areia Areia no fundo do mar O barco a noite vagueia Pagueia 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 sem te encontrar Pescador 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 Na casa volta teu filho No porto a mãe a esperar Soluços contido no peito Que mal lhe permitem falar Minha mãe Minha mãe Minha mãe Lhe trago um cesto de peixe O peixe que é fruto do mar Com ele a notícia mais triste Meu pai não pôde voltar O mar que um dia nos deu No outro veio No outro veio nos tirar Pescador 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 Ouço a mulher chorando Seu filho pequeno a chama Ai meu pai, ai meu pai Não chore pescador pequeno, olhe pra cor do luar Dizendo que hoje seu pai está com as estrelas do mar E pescador!